Agora, vamos seguir em frente porque tem mais música aqui no palco. E a segunda música dessa noite é de Campinas. É com a Cina, a música que ela se chama Pauliceia de Trovados. Ocorre o nome do Mariano Dias, autor da letra Rogera Prentino. Intérprete, Bruna Volpe, acompanhada de Juan Espínola, Renato Bito, Felipe Fidelis e Marcelo Silveira. Com vocês, então, Pauliceia Desfremada. 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 Eu não Fly necessarily com a rebuena de Juan Espínola. Elas ditam em que eu番号due de Trênis. É oberto daño de la, coberta alilhante de Juan Espínola. Os contraste com o Pátxã – Pátxã – Controlisília interação. E o genio vem contra a compulsão. Em vez de toda chuva que foi, só vem me dando Da festa em guarda-chuva que está na minha mão De um gosto que eu não acordei Caso eu não tocando, porém eu cheguei E eu até moro em tanto do calor da multidão E o coração não batia Tomei essa canção, foi no meio da mentira E o povo me entrou Foi um divino mulher, a cidade não tremeu Há tempo não se cria, agora que vem Há tempo não se cria, agora que vem Desenquanto o passo mudou pra beber Só para que eu não curte, é ser capimene Capimão, como a gente sonha, não se proíbe Só para que eu não curte, é ser capimene Capimão, como a gente sonha, não se proíbe Vai sair! E o povo me entrou E o povo me entrou no meio O origem virou por dia A cidade não tremeu Há tempo não se cria, agora que vem O nosso caramelo no mar inteiro E o 25 de março mudou pra rever Só para que eu não vou sentir E ter capimene Capimão, como a gente sonha, não se proíbe Só para que eu não vou sentir E ter capimene Capimão, como a gente sonha, não se proíbe Que coisa bonita! Parabéns Olha que torcida mais bonita Eu tô vendo que tem mulher na torcida Tem mulher aí? Tem mulher aqui também?